Damos início a solenidade de entrega dos títulos honoríficos de notório saber em cultura popular segunda edição 2022 a mestres e mestras pernambucanos de diferentes áreas de expressão artística concedidos pela Universidade de Pernambuco. Convidamos para compor a mesa de honra a magnífica reitora da Universidade de Pernambuco, professora doutora Maria do Socorro de Mendonça Cavalcão. Convidamos a professora doutora Vera Regiane do Nascimento Gregório, vice-reitora da Universidade de Pernambuco. Convidamos o professor doutor Luiz Alberto Ribeiro Rodrigues, pro-reitor de extensão e cultura da Universidade de Pernambuco. Convidamos o senhor Marcelo Renan, representando aqui o senhor Oscar Paz Barreto, secretário de Cultura do Estado de Pernambuco e o diretor-presidente da Fundarp, o senhor Severino Pessoa dos Santos. E convidamos o professor doutor Anderson Vicente Silva, coordenador da Comissão de Especialista e professor da FESG da Universidade de Pernambuco. Para acompanharmos a execução do hino nacional, solicitamos que fiquem em posição de respeito. Pode deixar a mestra sentada. Mas é lá, né? Óbvio. Mas é lá, né? Música O filho do Ipiranga, as margens plácidas, de um bom herói cobrado, reto e maruti. E o sol da liberdade, raios rúgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o Senhor, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Música 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 Podem sentar. Música 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 popular, repente. Essa, infelizmente, não foi possível estar presente, ia participar de forma online, mas até o momento não foi possível entrar. Maria Jacinta, esta é o exemplo, né? Mestra em Reisado, mora 97 anos, com toda a vitalidade, mora a quase 700 quilômetros, fez questão de estar presente. Saiu de Santa Maria da Boa Vista ontem, viajou quase que o dia todo, dormiu, descansou e hoje está aqui presente. É um exemplo. Mãe Bete de Oxum, mestra do corpo de roda e a orixá comunicadora popular. de artes e artesanatos, mestre Luiz Antônio, mestre artesão em barro, de cargaru, Marlietti, mestra na arte figurativa. No país em que a cultura é destruída e políticas públicas são desarticuladas, os artistas são marginalizados e os idosos e idosas mortos por uma necropolítica, registro de memória desses mestres e mestras vivos é um ato de resistência e esperança. A Universidade de Pernambuco se orgulha de efetuar esse resisto histórico. Solicito a mestre de cerimônia que faça a leitura da Resolução 047 de 2022 que homologa o resultado da avaliação dos processos submetidos ao edital Proep 03 de 2020 que concede o título de notório saber e cultura popular no âmbito da arte. Resolução Consul número 047 de 2022 é meta homologa o resultado da avaliação dos processos submetidos ao edital Proep 03 de 2022 que concede o título de notório saber em cultura popular no âmbito da Universidade de Pernambuco. A presidente do Conselho Universitário Consul no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 28 inciso 18 do Estatuto da Universidade de Pernambuco tendo em vista da liberação tomada em sessão ordinária do Consul realizada no dia 26 de agosto de 2022 resolve homologar o resultado da avaliação dos processos submetidos ao edital Proep 03 de 2022 que concede o título de notório saber em cultura popular no âmbito da Universidade de Pernambuco. Proreitoria de Extensão e Cultura resultado final da avaliação dos processos submetidos ao edital. Mãe Beth de Oxum Mestra de Corpo de Roda e Alorixá comunicadora popular Maria Jacinta Mestra de Reisado Marliette Mestra na Arte Figurativa em Barro Mestre Luiz Antônio Mestre Artesão em Barro Mocinha de Passira Mestra em Música Popular Repente e Velho Xaveco Mestre em Música Popular e Poesia Castorino Procão Esta resolução entra em vigor na presente data revogam-se as disposições em contrário Conselho Universitário Sala de Sessões em 26 de agosto de 2022 Professora Doutora Maria do Socorro de Medosa Cavaltante Presidente Passaremos agora a entrega dos títulos de Notório Saber em Cultura Popular aos Agraciados Logo após a entrega cada agraciado de forma breve e simples faz o seu agradecimento Convidamos a magnífica reitora da Universidade de Pernambu professora Socorro o pro-reitor da Pro-reitor de Extensão e Cultura professor Luiz Alberto para fazer a entrega dos títulos Descem fica aqui à frente Por ordem vamos chamar neste momento Mãe Bete de Oxum Aplausos Obrigado. 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 É muita emoção, né, um momento como esse. Quero agradecer realmente a Deus, aos orixás, ao sagrado, né, que a gente acredita, a minha família, que aqui está, meu marido, meus filhos, minhas filhas, a Universidade do Pernambuco, a magnífica reitora de Socorro, a magnífica vice, né, Vera e os demais proletores, a Renan, que trouxe, né, acompanhou esse processo. Parabéns à Universidade porque é muito importante que a gente caminhe para um lugar onde a gente aproxime os saberes, onde a gente possa aproximar os saberes científicos e os saberes populares. eu estou com três universidades há 13 anos, desde 2009 no nosso terreiro, a Universidade Federal, a Universidade Católica, a Uniaeso e agora, de uma certa forma, a UPE trocando metodologia. professores que concebem e compreendem a importância de sair da caixa da Universidade e fazer uma extensão, conhecer as escolas criativas de bairro. Estou com um laboratório de tecnologia e inovação cidadã, onde a gente desenvolve projetos de tecnologia de desenvolvimento de game, game roteirizado com a mitologia brasileira. trazendo Oxum, trazendo Imajá, trazendo a natureza. A gente convive com um conceito muito midiático dos terreiros, que é, no fundo, no fundo, o racismo estrutural da nossa sociedade. Então, as pessoas têm um conceito de que o terreiro e os orixás é uma coisa do diabo, porque é a mídia que interessa provocar essa história. A gente precisa, de fato, entender outros lugares do conhecimento, como as aldeias, como os quilombos, não é? E os terreiros, porque esse corpo que a gente tem em casa tem mais de 100 anos, foi dos bisaravós, foi dos tataravós dessas meninas aqui que são minhas filhas. E esse lugar a gente aprende, essa ciência, esse conhecimento a gente aprende na família, não é na universidade, nem é na escola. Porque a família é esse lugar de oralidade, de passar o conhecimento ancestral. E é muito importante esse casamento, é muito importante esse encontro, para mitigar essa distância, e aproximar, de fato, esses saberes. O programa Cultura Viva foi um programa importante. O programa provocado, trazido por Gilberto Gil, do governo Lula, ele trazia a dimensão, a transversalidade, a dimensão simbólica, e a transversalidade da cultura, da educação e da cidadania. Ele provocava cidadania cultural, que eu percebo que é isso que nos falta. No relato aqui que a Mestra de cerimônia falou, a cultura é a primeira a ser atacada, porque a cultura caminha com o encantamento. O que todos nós aqui, independente da linguagem, faz, é reencantar o que muitas vezes a própria política desencantou. é trazer a oralidade, o simbólico, é trazer esse lugar da arte para juntar as pessoas e celebrar a vida, celebrar o sagrado, trazer o lúdico. A vida não pode ser esse fardo. Vou dizer uma coisa para vocês aqui, para a senhora reitora. Eu fui daqui da UPR. Em 1996, eu passei em um concurso e vim para aqui, filotada na FCM. Eu acho que até para as minhas filhas, eu nunca contei isso. Eu tocava com Dona Lia de Itamaracá, e com Dona Selma do Coco. Eu sou percussionista também, além de ser elorixar, musicista. E chegou o momento de eu fazer uma turnê, e eu trabalhava lá e não tinha como fazer, não tinha como viajar. Aí eu pedi a doutor Guido, que era diretor da FCM, proctologista, um homem muito humano, um médico muito humano. E doutor Guido disse, você trabalha com Dona Lia de Itamaracá? Eu disse, eu sou percussionista dela. Era eu e Quino, 30 anos atrás, a gente já era percussionista dela. E de outros mestres e mestres. Aí ele deixou. Ele não quis saber de protocolo e tá. aí eu fiquei feliz. Eu digo, o lugar deu certo. Dois anos depois, quando foi, isso foi em 98, eu passei em 96, dois anos depois, já passei dentro do estágio comprobatório. Eu disse, não, agora eu vou pedir pra licenciar, pra fazer o corpo. Aí dois anos depois, quando eu tava grávida, dessa menina aqui, e aludei, dá um oi aí pra galera, essa beleza aí. É, já era doutor Álvaro. Aí eu disse, vou falar com o doutor Álvaro, não é que a professora Evelyn, que foi uma coordenadora maravilhosa lá. Aí doutor Álvaro disse, não tem condição, serve doido pra estar dentro da sala, não, não tem como liberar. Disse, mas professor, eu vou com Dona Lia. Tudo bem, Dona Lia é importante e tal, mas, a vida é feita de escolha, e você tá aqui. Aí eu disse, eita, deu ruim, né? Não deu pra mim, dessa vez. Aí eu fui pra, eu era, eu era secretário de doutor Sabá, trabalhava com internato na FCM. E era um trabalho, assim, digno como qualquer outro, mas chato, sabe? De estar com aquele aluno, era no tempo do papel, no máximo uma máquina, não tinha computador, era um negócio cheio de papel. E a universidade ainda não tava aberta pras cotas, então, o curso de medicina ainda é, tu imagina há 30 anos atrás, né? E chegava uma galera, não, eu sou filho do prefeito, eu sou filho do delegado, sabe? Despejava. Porque o doutor Sabá mandava pra restauração, mandava pra, 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 pra o IMIPE, quer dizer, onde tinha muita complexidade, e a moçada, às vezes, não queria fazer o internato lá, despejava em cima da gente. Aí eu disse, meu Deus, assim, aqui não é pra mim. Sabe o que eu adorava fazer aqui? Ir pro Coral. Porque, o Coral da UPE, eu fiz parte. E mais do que o Coral, sabe o que eu adorava fazer, professora Heitora? Era ir pra o CAC, doutor Fernando Barreto Campilho, doutor Vera Moraes, doutora Vera, oncologista pediátrica. Tinha um trabalho maravilhoso, eu fui uma das primeiras mulheres, a voluntária, da oncologia pediátrica. Eu ia fazer musicologia, eu e Quinho já, 30 anos atrás, a gente ia tá lá. E como eu me reconhecia, como eu me alegrava em fazer a musicalidade ali dentro. Aí eu decidi, em 2000, grávida dessa aqui já, Maíra Carey, eu disse, é, não dá pra mim esse serviço, eu tenho que ser artista, eu tenho que me entregar a minha arte, e cumprir minha missão. E saí da UPE, e hoje eu tô aqui na UPE, recebendo esse pedido, do Atalto Xavier. É uma emoção tão grande, que a senhora não tem nem ideia, viu? Porque, que decisão acertada eu fiz, de seguir o caminho da arte, de seguir o caminho da cultura, e de carregar o encantamento, como missão, de tocar os tambores, de trazer a família. Todos os meus filhos tocam, cantam e dançam. e essa força, sabe, que a cultura, que a ancestralidade, que a oralidade, que o terreiro, acho que a universidade, acho que o Estado brasileiro, e a sociedade, tinha que, é, quebrar mais esse racismo estrutural, e conhecer o terreiro, que é conhecer a natureza. As águas da gente, o oceano da gente, amanhã é manjar. As águas doces são o chum. É isso aqui, ó. Não existe uma vida sem água doce. Se ninguém, fecunda um frio, se o útero não tiver água, nem um grão vai germinar na terra, se não tiver água. E pra gente, a água sagrada, não pode ser um produto. Por isso, que o notório saber, é contra a cultura. Contra a cultura germônica, porque nem tudo pode ser um produto. E a cultura, não pode ser entretenimento imediato, do jeito que é aí. Entra numa sala, produz uma música, amanhã, um milhão de copias vendidas, tá em todos os palcos. Depois de amanhã, ela desaparece, como apareceu ontem. A gente tem 100 anos, e a gente se estabelece, pelo respeito à natureza, e isso demora. A gente estabelece, porque a gente aprende dentro de casa, de pequeno que se faz o grande. Pra essas meninas cantarem, tocarem, dançarem pouco, elas aprendem desde pequenas. Desde muito pequenas. Então é isso, o notório saber é isso, saber essa valorização do lúdico, do sagrado, do espiritual, do povo que brinca, que ri de si mesmo. e que, em essência, leva consigo a arte para recantar a humanidade. Muito obrigada. Aplausos. 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 cantando na sua voz por agradecer primeiramente a Deus e ter dado essa vocação essa inteligência esse amor, esse carinho a sua vida segundo a minha família são muitos todos eles me apoiam terceiro o discurso que eu estou falando assim separado é porque meu jeito é assim mesmo meu jeito é esse Alfredo com a turminha dele com a jovem que ajuda ele que é o ajudante dele e a família dele que apoia a coisa melhor do mundo mais linda do mundo é quando a gente tem uma família que nos apoia e segundo o mestre e a mestra todos vocês são mestres quando a gente faz o bem nós estamos apoiados por Deus e é por isso que eu estou aqui porque Deus vira o melhor do mundo e a frente foi ele que me deu esse dom na minha vocação pesar que eu não sei só na sua pele mas não precisa leitura fazer o carrinho da luz muito obrigado por tudo eu não era pandemista não mas a comunidade do carmo me ensinou me educou sou da igreja canto na igreja me escurpe muito obrigado meu senhor muito obrigado eu te agradeço pela luz dos olhos meus pela saúde pela roupa que nos trocam muito obrigado meu amigo e do meu muito obrigado meu senhor muito obrigado Porque no lado do alto, assim, com perfeito De coração eu te agradeço imitamente Muito obrigado, meu amigo, o dia eu tenho Eu sinto tanto de você, de você Não me negue a sua luz Com sua luz, em teu amor, não sei viver Meu grande costa é você, meu amigo, o dia eu tenho Obrigada Bom dia, pessoal que estou presente Bom dia, tanta gente, delegado e colher Dono da casa, quero que me dê licença Quero que me dê licença, eu vou ficar no seu chalé Dono da casa, quero que me dê licença Quero que me dê licença, eu vou ficar no seu chalé Dono da casa, sua casa é um curão Na frente tem um terreiro, que da praia é um campeão E mais na frente tem uma rodade Mais na frente uma garante Com 60 canhinhas E mais na frente tem uma rodade Mais na frente uma garante Com 60 canhinhas Se eu for pra merda Tenho a coisa de uma vida Que aqui tem cabelo xiriz E só presta pra namorar Pra namorar, em xiriz A filha da lei Dei força na cadeia Eu não tenho jeito a dar Pra namorar, em xiriz A filha da lei Dei força na cadeia Eu não tenho jeito a dar Oh, noite tão cristalina A luz é fina Que chega em Cândia Oh, noite tão cristalina A luz é fina Que chega em Cândia Adeus, sinal Lá no alto do Pará É o sol e a lua Pra areia ver a mar Beleza, chegou agora Nossa Senhora Ela é nossa defesa Beleza, chegou agora Nossa Senhora Ela é nossa defesa Neste momento Chamamos a Mestra Mariette Mestra da Arte Figurativa Em Barba Para receber o seu bicicleta Mestra Quer vir aqui Fazer o seu agradecimento Queria agradecer Queria agradecer A Universidade Dona Lula Uma pessoa magnífica Reitora na área de socorro Muitos a todos Que se envolveram Nesse momento tão especial Queria dizer que a minha história Desde criança Eu nasci Já no Barba E meus pais E a Zeca Bocco E a Celestina Começaram o trabalho Desde criança Que já aprenderam com Os avós E essa história Passou pra todos nós E eu descobri muito cedo Fazer a arte em Barba E descobri amar muito O trabalho Valorizando muito Tudo que eu fazia Sempre acreditei No que eu fiz Eu fui a Só assim A mulher Ela do Alto Moura Que começou A andar no mundo Divulgando a arte Fui a primeira Hoje já tem várias Mas eu fui a primeira Nos anos 70 Que comecei A fazer um trabalho Diferente E aí Através disso aí Eu fui sendo Convidada Pra divulgar O Alto Moura A cidade do Caruaru Em vários lugares Do mundo Comecei em Caruaru Aqui em Recife Várias vezes Fazer o trabalho Exposição De demonstração Até de oficinas Cheguei a ir pra vários Estados No estado Tanto no Brasil E também no exterior Pra mim sempre foi Uma honra Sair Divulgar a minha arte Com muito amor Não pensando só No que eu descobri No que eu aprendi E esse interesse todo Que eu sempre tive De estar sempre aprendendo Sempre fazendo as coisas Pra divulgar A nossa história Do dia a dia Do religioso Do folclore Mas também pensando Na história do Alto Moura No meu estado De terra pública Sempre fui assim Muito orgulhosa De estar divulgando Onde eu andei Com muita alegria Com muito amor E No momento desse Ser homenageada É só Fazer nos engrandecer Muito Na nossa vida Mais alegria Mais incentivo Pra dar continuidade A arte Com esse interesse Que está sempre repassando Incentivar Os outros artesões Que estão começando As crianças Eu tenho seis irmãos Que já são mestres Que já estão fazendo Muita coisa de criança Como meus sobrinhos Dei sobrinhos Meus sobrinhos netos Que também estão começando Eu estou sempre incentivando Também aos outros artesões Do Alto Moura A gente tem uma união Muito bonita Eu estou sempre envolvida Ajudando Incentivando Pra que a nossa história Da arte do Alto Moura Nunca acabe Sempre ter Pra se vir Nas últimas As outras gerações Só tenho que agradecer Muito por essa homenagem Que me deixa mais feliz Com certeza Mais incentivada Dar continuidade A essa história Que eu faço parte Com muito orgulho Obrigada 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 Convidamos o mestre Luiz Antônio Mestre artesão em barro Para receber o seu diploma Agradecemos a presença Do nosso professor Pedro Falcão Ex-reitor da Universidade de Pernambuco Da gestora executiva do UOC Professora Isabel Avelar Bom dia público Desta faculdade de Direito Como é bonito E bom Ser Uma faculdade Que representa Tudo que tem de bom Agradeço a todos Que estão aqui Porque entende Que nossa cultura É forte Nossa cultura Representa Pernambuco Representa o Brasil O Alto do Moura É uma cultura É uma cultura Forte E viva Quem Fazer uma visita No exterior Vai ver trabalho Dos nossos atesões Mestre E diz que não é mestre Mas chegará lá É importante É importante O povo brasileiro Ter A tesão De uma cultura Forte Eu comecei Fazer meus bonequinhos Boneco não era ainda Era brinquedo De criança Quando eu nasci Meu pai e minha mãe Faziam brinquedinho De criança E eu comecei A fazer meus bonecos E também Quem fazia Os outros Passaram a fazer Também Boneco Do mestre Vitalino Isso aí É uma cultura Forte Vitalino Eu me sinto feliz Hoje Com 70 anos De arde 86 de vida E está aqui Sendo Representado Nossa cultura Nosso tesonato Do Moura E do Brasil Porque eu cheguei A representar Essa terra Do Brasil Do Japão Em 86 36 países Do mundo E Luiz Antônio Estava lá Apresentando Nosso barro Nossa cultura O barro Nosso Barro De fazer os bonequinhos De Vitalino É bom E é forte Foi adquirido Este barro Para nós Nosso neto Fazer nossos bonequinhos E se substituir O que Luiz Antônio foi Tenho 10 filhos Tudo mexe com barro Tem filho padre Tem neto padre Tem neto Atenção bom Como o Leão Guilherme do Leonardo Padre Luiz Antônio E me sinto feliz Esse dom Que Jesus Me deu Todos nós Aqui Temos um dom Que Deus Deu Eu trabalho Por amor Não é Por dinheiro Porque Desde 70 anos De arte Passei Muitas coisas Boas Muitas Graças Através da minha Mão De criar 10 filhos Tá aqui com 87 E faça o boneco Um bom A peça O senhor Já não é igual Então Quero agradecer Todos os dirigentes Que estão aqui presentes Porque Entendem de arte E dá valor A nossa candidata Que está ali Então Por isso Que a arte Cresce E algum Não é Para o brasileiro Quando chegar Da França Da Espanha Ver um bonequinho Ali De Marlietto Luiz Antônio Zé Caboclo Quando eu comecei Na arte Eu cheguei Com uma mocinha Com as minhas pecinhas Aquela Tinha de filho Tinha de casa Chorando Para Para a hora Que eu chegasse Eu levei Meus bonecos Minhas Cinco Barratas E Luiz Antônio Ainda não tinha Nenhuma Como é importante Falar isso Que eu vou falar Agora O mestre Vitalino Internacional O mundo todo Ele disse Você não tem Barraca Pega um cachorrezinho Aqui Bota Seus bonequinhos Aqui em cima Eu fiquei Pergando Sabe Foi o que ele fez Se virou Assim Arte Para todos Toda reportagem Que eu faço Entrevista Que me Fata Na minha loja Eu falo Isso aí Você Saber O que é que nós Temos de cultura No Brasil Recife Se senta feliz E quero dizer Quero dizer uma coisa Para todos A tesão Do Nordeste Do Brasil De Pernambuco Toda cidade Cinco Vizinha Que a arte Que a arte Como é Baco Não Patimônio Vivo de Pernambuco Que é A nossa cultura De fazer De fazer Que a arte Cresça Em todos nós Eu peço Eu peço Que os dirigentes Que entendem De cultura Ajudem a tesão Porque não é tesão Só de cultura De barro É de dança De forró De safona De viola De um brincador De reisado Então está na mão De todos vocês Que são Os dirigentes E essa casa A faculdade Me sinto feliz Pela primeira vez Estar aqui E esse Título que ganhei hoje Já tem de Caruaru De Pernambuco E tem de Do Japão O que é que não Isso eu tenho que mais Fazer mais criatividade Para A arte Não cair Eu quero Falar Que eu tenho 87 anos E quero falar Já do meu zumbi Que foi glória E eu estou com 81 anos Estou torrado Porque Olha Zé Cabocco Maria Odolta Zé Rubinho Gaudinho Arnestina Manoel Estou aí Estou vivo ainda E Severino De Vitalino Que era o filho Era uma tesão Conhecido Porque Representar O nome do pai Agora Estou com o meu direito De representar A cultura De Vitalino Quais que é parte do mundo Muito obrigado A todos Pela O presente Que deram a nós E esse título Aqui Vai ser Botado No meu museu De lá para Dezembro Nós vamos Conagurar E quem estava Aqui Junto Conosco Estou convidado Para ver Se Luiz Antônio merece Ou não Sei para que bom E vivo Se Luiz Antônio merece Ou não Sei que Carvalho De Pernambu Muito obrigado A todos Dando sequência Seria Seria agora A mestra Mocinha de Pacia Mestra em música popular Repente Mas infelizmente Não foi possível A sua participação Nem de forma Remota Por último Convidamos O mestre Velho Xaveco Mestre em música popular E poesia Pastorinho profano Ele quer Aqui quer Mestre Mas ele quer Ele quer Seu Com licença Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Muito obrigado. Aplausos. 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 Neste momento, chamamos para fazer o seu pronunciamento, professor doutor Anderson Vicente, coordenador da Comissão de Especialistas. Bom dia, magnífica senhora reitora da Universidade de Pernambuco, professora doutora Maria do Socorro Mendonça Cavalcante. Bom dia, excelentíssimo senhor proveitor de extensão e cultura, professor doutor Luiz Alberto Rodrigues. Bom dia aos demais componentes da mesa e autoridades, bom dia especialmente a todas e a todos representantes da cultura pernambucana, que foram homenageados e homenageadas nesta manhã. Vocês são o motivo de nós nos reunirmos aqui e merecem todo o nosso respeito e acolhimento. Bom dia a todos e a todas que estão neste espaço, familiares, amigos, convidadas, convidados, que vieram prestigiar também e homenagear as mestras e os mestres de nossa cultura popular. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos a este momento importante. Sintam-se acolhidos e acolhidas pela Universidade de Pernambuco. Quero agradecer imensamente a esta instituição pelo convite e pela oportunidade de proferir algumas palavras de reflexão sobre este dia tão especial. Com minha fala, pretendo destacar alguns aspectos que penso serem importantes para as nossas reflexões sobre cultura popular e especialmente sobre as contribuições das mestras e dos mestres presentes e ausentes para a consolidação da nossa identidade cultural e para a formação humana dos sujeitos sociais do nosso Estado. Essa instituição que ora representamos vem se debruçando cada vez mais na compreensão dos fenômenos socioculturais e do diálogo com as diferentes dimensões da sociedade na constituição e na construção de saberes, conhecimentos que permitem a reflexão, a análise e a cooperação dos diferentes sujeitos de ação social com o objetivo de tornar a sociedade mais inclusiva, mais justa, mais resistente à valorização de um determinado grupo em detrimento de outros. Nossa sociedade contemporânea, somos fortemente movidos por valores que exaltam a liberdade, a igualdade, a democracia, o respeito às diferenças, o respeito ao meio ambiente, dentre tantos outros valores que nos são tão caros. Diante disso, quero destacar a importância de pensar esses valores, não apenas do ponto de vista institucional, mas também do ponto de vista dos agentes que mobilizam, que dinamizam e estruturam suas ações cotidianas, ressignificando diariamente o que chamamos de cultura. Aqui peço licença para falar um pouco sobre cultura e especialmente sobre cultura popular, mas tomando com base a minha área de formação, de paixão. Ou seja, a partir da ciência que eu abracei e me dediquei e que me permitiu compreender as bases da formação socio-histórica-cultural da humanidade. Refero-me à antropologia. De acordo com a antropologia, não podemos entender cultura como saberes intelectualizantes, elitizados, que pertencem a um grupo seleto da sociedade. Os saberes produzidos pelas culturas não devem ser hierarquizados, como se nossos saberes pudessem ser classificados em superiores e inferiores. Isso nos lembra os primeiros evolucionistas culturais, que viam no etnocentrismo uma maneira de entender a cultura produzida por aqueles que eles chamavam de primitivos. Devemos entender cultura como queríamos relativistas culturais, a partir da ideia de que todos produzimos cultura. E essa produção tem suas particularidades que enriquecem a visão do mundo, dos membros dos grupos, as quais elas são representadas e ressignificadas. Então, cultura é um fator de humanização, de criação. As pessoas não se recebem, não percebem cultura apenas de si, mas dos seus antepassados. Como também criam elementos que a renovam. Essa parte da minha fala permite-me resgatar a ideia de algumas abordagens antropológicas que definem cultura como uma teia de significados, tecida por pessoas em interação e mediados por símbolos. Penso que nossa existência não se resume a fazer coisas úteis apenas à materialidade. Fazemos também coisas úteis à imaginação. Pois sentimentos, emoções, ludicidade fazem parte de nossa condição humana. Como vocês sabem, é nessa conexão de saberes, significados e práticas que construímos nossa identidade de grupo, nossas particularidades, incluindo e reafirmando nossa posição e nossas ações no mundo. Como afirma Paulo Freire, é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz até, num dado momento, a tua fala seja a tua prática. Inspirado por essa ideia de nosso eterno educador, Paulo Freire, vivem. Quero chamar a atenção de vocês sobre a cultura popular. Dimensão da ação humana que foi situada durante muito tempo na posição periférica, justificada por conter saberes orais e não formais, surgidas no centro Savoafé, de comunidades rurais ou centros urbanos. No entanto, hoje compreendemos que cultura popular é muito mais que tradição, associada à linguagem popular e oral. A cultura popular é um conjunto de saberes ancestrais, compartilhados nas relações entre os sujeitos, no seio da família e em grupos de convivência, que são mediados por diferentes segmentos de linguagem e linguagens artístico-culturais. Ao longo do tempo, esses saberes e práticas populares foram sendo ressignificados, pautados em três objetivos fundamentais. Primeiro, atender às demandas e transformações da sociedade contemporânea. Segundo, resgatar a memória dos antepassados, permitindo às gerações mais jovens dar sentido à sua existência, no território sociocultural de seu povo, de sua gente. E terceiro, consolidar atividades educativas que possibilitam os membros dos grupos populares uma consciência crítica e reflexiva, sobretudo de resistência. Nessa perspectiva, o título que hoje foi concebido, as mestras e os mestres aqui presentes, é uma forma institucional de reafirmar, não apenas a importância dessas e desses agentes, mas também para lembrar constantemente as instituições acadêmicas, que essas senhoras e esses senhores, aqui presentes, detêm o saber para além do conhecimento epistemológico e metodológico, desenvolvido pelas diferentes áreas. As mestras e os mestres de cultura popular desenvolvem uma linguagem cultural que revela a constituição da realidade social, ou seja, revela, mostra como a festa, a arte, a linguagem, os rituais, os processos educativos não formais, ganham sentido e significado na vida dessas pessoas. Por isso, é com honra e satisfação que me dirijo a vocês. Talvez minha posição nesse momento seja desconfortável, por estar diante de pessoas de diferentes habilidades cognitivas e socioemocionais, que com sabedoria e ancestralidade se põem frente à capacidade de desafiar as estruturas deterministas da sociedade, de desafiar-se ao buscar melhores condições para os seus e de indignar-se com as condições sociais que historicamente lhe impuseram. Lembremos que esse país foi constituído por mãos negras, saqueadas de suas terras, da sua gente, mas que não se negaram a tornar nossa cultura mais rica, mais viva, mais alegre. Não podemos negar as contribuições dos povos indígenas, habitantes primeiros desse território, que também se fazem agentes dos nossos processos culturais. Foi no sofrimento de uma terra explorada, da opressão exercida sobre nossos ancestrais e das interações entre os diferentes povos e etnias que nos tornamos Brasil. Essas vozes precisam ser ecoadas e são. Através da cultura popular, percebemos a luta e a força das mestras e dos mestres para manter viva a memória e o saber de sua gente. Aprendo demais acompanhando suas atividades como espectador, atento aos seus ensinamentos. No mundo da investigação antropológica e principalmente nos estudos sobre cultura popular pernambucana, suas falas, suas obras, suas ações e seus ensinamentos ecoam dentro e fora de suas comunidades. Podem ter certeza. As instituições de ensino superior do nosso Estado se veem diante de um grande desafio. Tornar suas atividades de ensino, pesquisa e extensão mais alinhadas com a prática desses e dessas que possuem o saber êmico e representativo de sua comunidade, seu grupo, de sua história, de sua cultura. Além disso, a Universidade de Pernambuco firma um pacto com as tituladas e os titulados nesse momento, pois o trabalho em conjunto com os representantes da cultura popular se torna obrigatório para a elaboração, consolidação e ampliação dos debates e conhecimentos sobre essa dimensão social. Lembrem-se, a formação humana deve estar constituída de conhecimentos que têm origem nessas memórias e esses nos tornam alteros em relação à vida social. Sabemos da limitação político-social do nosso país, mas o que estamos presenciando aqui é um momento de comemoração. É oportuno o agradecimento à Universidade de Pernambuco por ter instituído esta titulação. Aos sujeitos detentores dos saberes da nossa cultura pernambucana. Parabéns pela iniciativa e que este evento possa consolidar ainda mais a política de titulação em notório saber e cultura popular, permitindo novos editais e novas titulações. Precisamos homenagear, visibilizar, valorizar esses saberes. É nossa responsabilidade aprender e dialogar com esses mestres e mestras. Precisamos valorizar o seu trabalho, sua resistência na continuidade. Para isso, vamos pensar em trabalhos conjuntos, Universidade de Pernambuco, mestras e mestras. Mas também pensemos em espaços materializados de valorização desse trabalho. Falar em política de cultura popular pressupõe também dar as condições necessárias para que esses saberes sejam transmitidos, tornando-os vivos e circulantes. Para finalizar, agradeço a magnífica reitora, a professora Maria do Socorro Mendonça Cavalcante e ao excelentíssimo proprietor de extensão e cultura, o professor Luiz Alberto Rodrigues, pelo apoio na elaboração e publicação desse ditado. Ele representa muito para nossos espaços de formação acadêmica, bem como para essas mestras e esses mestres aqui presentes. Parabéns pelo trabalho. Espero que possamos contar com os novos editais. Quero agradecer à professora, doutora Andréa Bandeira, coordenadora de cultura desta universidade. Parabéns pelo trabalho de acolhimento e condição dessa titulação. Seus esforços marcaram o trabalho da universidade para valorizar a nossa cultura, a cultura pernambucana. Gratidão, mãe Beth de Oxum. Gratidão, Maria Jacinta. Gratidão, Marliette. Mocinha de Paceira, que infelizmente está ausente. Gratidão, mestre Luiz Antônio. Gratidão, velho Xavier. Vocês representam e guardam nossa cultura popular em cada ação. Em cada saber falado e produzido. Quero dizer a vocês, até logo. Pois vamos, todos nós iramos um dia nos encontrar para que vocês possam nos ensinar ainda mais. Continue lutando pela nossa cultura popular para que ela permaneça viva, para que ela permaneça alegre. A grande abraço a todas e a todos. Viva a nossa cultura popular. Viva nossos mestres e nossos mestres de cultura popular. Obrigado e bom dia. Com a palavra, o senhor Marcelo Renan, aqui representando o diretor-presidente da Fundarte e o secretário de Cultura do Estado do Pernambuco. Bom dia a todas e a todos. Em nome da magnífica reitora, professora Nath Socorro, eu agradeço pelo convite, de estar presente hoje aqui, representando a Secretaria de Cultura e a Fundarte, em nome do secretário de Cultura, Oscar Paz Parreiro e do diretor-presidente da Fundarte, o senhor Sereino Pessoa, que o conflito de agenda, de turma, agenda hoje bloqueada, não puderam se fazer presente nessa cerimônia. Para mim, essa cerimônia, ela tem um simbolismo, um significado muito importante, pessoalmente como gestor e também como acadêmico que sou. atualmente na Fundarte, eu estou representando a Coordenadoria de Patrimônio e Material, que é a unidade dentro da instituição que organiza e realiza o concurso do registro do patrimônio vivo do Estado de Pernambuco. E esse ano nós temos, entre os titulados, como eu não posso saber, seis patrões vivos, cinco deles presentes aqui, com os quais eu tenho convivido desde o concurso, em diferentes momentos, em diferentes concursos, alguns deles tendo sido recorrentes à candidatura, e hoje nós celebramos mais um reconhecimento da trajetória cultural, da trajetória vivida dessas pessoas que estão presentes aqui, representando não apenas a sua própria vida, a sua trajetória pessoal, mas a trajetória de suas comunidades. E Mãe Beto falou muito bem sobre isso, e quem conhece sabe o quanto que ela traduz isso em toda a sua vida e militância, do quanto que ela fala sempre no coletivo, que anda e que está ao seu redor. O Mestre Luiz Antônio falou da sua família, daqueles que estão sempre ao seu redor. Marliette falou das irmãs, dos sobrinhos, de toda a família que aprende e convive, tendo sido ela também, assim como Luiz Antônio, herdeiro de tradições familiares. Mestre Maria Jacinta, não em vão, traz hoje a sua filha, está com ela sempre ao lado, e fazendo com que o reizado permaneça dentro de uma comunidade. E o Velho Xavier, que é dentro do segmento do pastorio profano, um grande mentor, um grande artista que influencia outros que não estão diretamente ligados ao vínculo familiar, mas se constituem em uma família de artistas, de pessoas da cultura popular, que convivem inteiramente, convivem com essa troca de saberes, com esses aprendizados, que justificam a titulação do mapa de saberes. E, desde o início, nós estamos falando e pontuando uma situação que eu acredito que é muito cara para todos nós, que é a valorização da cultura como um ato político. O simbolismo disso, o que a universidade faz nesse momento, além de uma titulação estritamente acadêmica, é também um discurso político, é um ato simbólico que repercute na vida das pessoas, não apenas nos titulados, mas que modifica a mentalidade ao nosso redor. Eu gostaria de fazer um lembrete de como que esse título do Notório Saber se materializou há esses últimos anos, o professor Luiz participou disso conosco. E, como eu falei no início, esse título me traz uma certa emoção, pessoalmente, por ter participado desde o início da sua concepção, mesmo não sendo da universidade. E, entre 2016 e 2017, a Fundarp provocou a universidade de Pernambuco, na época, com a coordenadora de cultura, Madalena Almeida, a discutirmos a criação de um título de Notório Saber. A exemplo do que acontecia em outros estados, sobretudo o Ceará, eu tive a oportunidade de participar no Ceará da titulação dos mestres do saber em 2017. E, desde essa época, nós começamos a elaborar, tanto em âmbito da Secretaria de Cultura do Estado, da Fundarp, como na UPE, quais seriam as estratégias que nós poderíamos adotar para também ter em Pernambuco uma titulação semelhante, uma titulação que certificasse no Estado mestres e mestres da cultura popular com o título do Notório Saber. Essa construção, ela se estendeu até 2019, quando, por volta de 7 de novembro, nós tivemos a oportunidade de apresentar para a universidade. Na época, o reitor, o professor Pedro Falcão, abriu as portas e também fortaleceu a área de cultura dentro da universidade, permitindo essa construção conjunta, junto com a Secretaria de Cultura e com a Fundar, de uma resolução, inicialmente, foi o instrumento escolhido, que materializou esse título de Notório Saber na Universidade de Pernambuco. Tivemos alguns interlocutores, alguns mestres de cultura popular que participaram desse processo. O mestre de capoeira, João Mourinho, esteve presente, o mestre Duda, o patrimônio vivo do Estado esteja presente em uma dessas reuniões. Coletivamente, construímos a resolução com a presença da Corretora de Extensão e Cultura, do professor Luiz Alberto, em 2019, com o Nides, a professora Maria Alana, na época, coordenando também o Nides, a Fundarpe e a Secretaria de Cultura presentes nesse grupo de trabalho que deu origem à resolução e, consequentemente, ao primeiro edital do Notório Saber em 2019. O concurso, é o edital entre 2019 e 2020 e tivemos o resultado desse primeiro edital em 2021, que foi ano passado, a titulação do espaço de fluidez. A primeira titulação, é isso, o Notório Saber, sendo treinado por mais de 25 mestres da cultura popular, mestres e mestres de diferentes saberes, de diferentes regiões do Estado de Pernambuco, que foram reconhecidos pelo seu trabalho, pela sua trajetória de vida, pela atuação em comunidade, por garantir a preservação da cultura popular e tradicional em diferentes condições e apoiados, alguns deles, pela política do registro do patrimônio vivo do Estado de Pernambuco. na primeira edição, tivemos mestres e mestres que também não são ainda reconhecidos como patro-mão de vivos. E eu passo esse histórico da construção desse título do Notório Saber pela Universidade para evidenciar, talvez, falar abertamente como que essa construção também é um ato político. Envolveu pessoas, envolveu órgãos, instituições, da área de cultura, como as que eu represento aqui a Secretaria de Cultura e a Fundar, mas sempre a partir de uma valorização que ela é, primeiro, oriunda das próprias comunidades. Nenhum mestre, nenhuma mestre se faz sozinho. É sempre a comunidade que eu reconheço, é sempre a comunidade que, em primeiro, diz que eles são para nós, nós enquanto gestores, é que eu falo. E nós temos um dever público de garantir que esse reconhecimento receba apoio, como foi falado hoje, receba votos de honrarias, como os títulos, os certificados. O Notório Saber, além de um reconhecimento honorífico, ele é um reconhecimento acadêmico que traz outros benefícios e outras garantias. E é essa construção que nós valorizamos, uma construção política, uma construção que reconhece o esforço de diferentes pessoas, de diferentes setores da sociedade, estando na gestão pública, estando entre os brincantes, os fazebois da cultura popular, mas que observa a necessidade de sempre fortalecer e, sobretudo, nesses tempos sombrios que nós enfrentamos, fortalecer e garantir que um título como esse, que a política do patrimônio vivo e outros reconhecimentos da cultura popular e tradicional sejam políticas de Estado, estejam firmes, que sejam cada vez mais fortalecidas para que possam atender os reais interessados e beneficiários dessa política que são os mestres e as mestres da cultura popular. E, por extensão, todos aqueles que vivenciam suas comunidades, que vivenciam esses saberes como apreciadores, como participantes, como acadêmicos, como pesquisadores, mas, sobretudo, como viventes dentro de uma única estrutura de pensamento, de fazer essa união entre os saberes tradicionais, os saberes acadêmicos como parte da nossa construção enquanto pessoas, enquanto cidadãos. Então, em nome da Secretaria de Cultura, em nome do presidente da FUDAP, eu agradeço mais uma vez a Universidade de Pernambuco por garantir, por manter esse edital, por manter a titulação no meu coração dele, trazendo mais essa força para a política pública na área de cultura, na área de educação, no Estado de Pernambuco. e, como foi falado, o professor que me antecedeu, faço essa cobrança pública também, colocando a Secretaria de Cultura em um papel de protagonista para que possamos criar um projeto conjunto com a Universidade para trabalhar com os matórios saberes dentro de sala de aula, para tirar desse lugar da extensão, tirar do lugar apenas do objeto de pesquisa, mas colocá-los como, de fato, a gente quer que eles estejam. como professores, como mestres do saber, fazendo parte do processo educacional. Então, assumo esse compromisso da Secretaria de Cultura e da Fundar de construir coletivamente uma proposta junto com a Universidade para que a gente possa ampliar o alcance do modelo de saber. E, em nome da Secretaria, eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. convidamos o professor com proveitoria, ao instituir esse título, essa certificação, de fato, é uma forma de reconhecimento para a Universidade, que tem uma tradição e obrigação de produzir conhecimento, de formar pessoas, também reconhecer o saber numa outra modalidade, numa outra perspectiva. portanto, vocês recebem hoje aquilo que é para a Universidade o título maior, que é doutor na área. E ele tem esse significado de reconhecimento, portanto, ele é muito específico, não é um título da ciência, mas do saber científico, mas do saber popular, que cada um de vocês desenvolveram ao longo da experiência e da vida. A minha fala, eu só podia agradecer àqueles que têm sustentado esse processo. O Renan já colocou aqui essa nossa segunda edição, não é simples, o professor Pedro está aqui como incentivador dessa política desde o início. A Universidade sempre faz críticas sobre o significado desse reconhecimento, mas isso é fundamental, esse conflito, no sentido que a gente aprende e precisa reconhecer o outro, a sua diferença, reconhecer o saber na mais ampla significado que ele pode ter na história da humanidade. Então, em primeiro lugar, o agradecimento daquele grupo de trabalho que, durante a pandemia, foi formado para que a gente renovasse o edital, dando a ele uma consciência mais clara do que, de fato, a Universidade estava desenvolvendo, para que ele tivesse continuidade. E mencionou o Renan, que foi a primeira experiência no Ceará. A sua primeira experiência e não foi adiante. A Universidade de Pernambu quer sim manter essa política, professora Socorro, como atual leitora e reeleita, tem afirmado da continuidade dessa política e que o diálogo da Universidade, os cientistas, os pesquisadores, os estudantes, com aqueles que fazem, na prática, na experiência, saberes culturais importantíssimos para a resistência, para a continuidade da vida e de fortalecimento da qualidade da vida coletiva. Em segundo lugar, sim, desse grupo de trabalho, gostaria de agradecer o Nibes, para que, Lana, representando esse núcleo de diversidade, a fundar, o nosso Renan, já esteve aqui conosco, a equipe da Proventura de Extensão, especialmente, a professora Andréia, nossa coordenadora de cultura. Também agradecer a comissão de avaliadores, aqui o Anderson, que presidiram essa comissão, foram longos dias e muitas reuniões, de estudar a vida de cada um de vocês em detalhes, para reconhecer quanto a contribuição ao longo dessa experiência social que vocês vêm desenvolvendo. Tem sido importante para construir um referencial de saber com base nessa experiência, nessa cultura que vem sendo desenvolvida. E também agradecer a Secretaria de Cultura e Fundar, que tem sido um parceiro fundamental nessa política. O Renan já mencionou aqui, desde o início, a gente vem discutindo, vem trocando informações, ideias e construindo essa parceria que é de Estado, do povo organizado, precisa se reconhecer na diferença. Também agradecer a professora Socorro, nossa reitora, que tem dado apoio muito grande a essa política de tornar isso de fato um espaço de formação na medida em que se constrói dossiês e se analisa a vida e o desenvolvimento e o saber de cada um, no fundo, está se produzindo material para a formação das novas gerações. E a Universidade quer dar andamento a isso, inclusive, colocar isso em linguagens de vídeos e outras formas de linguagem, a partir daí produzindo material didático que chegue à educação básica como ferramentas e estratégias de aprender com vocês o que é lidar com a vida, com a cultura, com a resistência, com tudo aquilo que envolve a alegria, a imaginação e a criação que a cultura nos permite. Então, agradeço a todos e parabenizo por esse dia tão especial na Universidade. Muito obrigado. Obrigado. Para encerrar os pronunciamentos, ouviremos as palavras da professora doutora Maria do Socorro, magnífica reitora da Universidade. Primeiro, eu vou pedir permissão a todos para falar daqui, porque eu quero falar olhando para cada um dos homenageados, certo? Então, boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os amigos que estão compondo à mesa na pessoa da vice-reitora e professora Vera Gregório. Quero cumprimentar toda a comunidade da UPE na pessoa do professor Pedro Falcão, ex-reitor desta casa e em nome dele cumprimentar os diretores aqui presentes, os servidores técnicos administrativos, os professores e todos aqueles que estão nos apoiando e dizer e cumprimentar todos os nossos homenageados na pessoa de Maria Jacinta. É uma honra presidir essa sessão e é com imensa alegria que nos reunimos aqui para celebrar este momento cultural. Sem dúvidas, um dia especial na minha vida como reitora desta universidade e como pessoa também. Hoje, a Universidade de Pernambuco como única instituição estadual de ensino superior do Estado tem a honra de conceder o título de notório saber em cultura popular a vocês tão especiais nos seus fazendas. Esta concessão nasce da proposição da Universidade de Pernambuco em reconhecimento desses saberes. O título de notório sabendo em cultura popular da Universidade de Pernambuco tem como objetivo reconhecer a importância de saberes construídos em outros espaços sociais e especialmente nas famílias que produzem conhecimentos necessários e ratificados pela prática sociocultural. Hoje foram agraciados os seguintes candidatos Maria Beth de Oxum que dedica sua vida à divulgação e ensinamento sobre corpo de umbringada e os saberes e fazermos da cultura afro-brasileira. Fiquei feliz Mãe Beth de saber que você passou pela nossa Universidade e foi servidora de nossa Universidade mas fiquei mais feliz ainda de ver o quanto você está realizada e feliz na sua arte. Maria Jacinta Mestre de Reisado e Santa Maria da Boa Vista muito obrigada pela lição de vida com sua vitalidade com certeza se eu tivesse passado a noite viajando como você passou eu estaria cochilando parabéns e muito obrigada Marviette e Mestre Luiz Antônio muito obrigado pela habilidade que vocês têm de transformar o barro em vida e mais ainda de fazer e divulgar essa cultura pernambucana por todo o mundo mocinha de passia sentimos a sua falta você é pioneira como artista mulher e repentista velho e também pela sua simpatia muito obrigada vocês são grandes personalidades da cultura popular que pautaram sua vida na construção coletiva nos vínculos com sua ancestralidade e na transformação humana agradeço a condição responsável pela avaliação das candidaturas constituída pela Universidade de Pernambuco Universidade Católica de Pernambuco Universidade Federal de Pernambuco e Fundação Joaquim Nabuco com formações diversificadas e atuações profissionais em diferentes campos do conhecimento o que enriquece ainda mais esse processo atualmente é importante celebrar momentos como este com grande intensidade vivemos momentos de ataque à cultura à ciência às universidades e aos servidores públicos mas resistiremos com firmeza convictos do nosso fundamental papel para o desenvolvimento da humanidade e contaremos com pessoas aguerridas dedicadas e competentes como vocês homenageados ao PE e em especial eu como representante desta comunidade acadêmica estou errada em conceder este título a todos vocês parabenizo a todos os que estão envolvidos nesse processo foram muitas pessoas que se envolveram para que nós pudéssemos ter um momento ímpar como este aqui as pessoas que trabalham na pró-reitoria de extensão e cultura na pessoa do professor Luiz Odair e André nossa coordenadora de cultura agradecer ao índice na pessoa de Lana agradecer a secretaria de saúde e a Fundar na pessoa de Renan e um agradecimento especial a nossa mestre de cerimônia Ângela que tem que se dedicado de forma muito competente a este evento então Ângela ela vive esse evento desde o momento em que ela faz a resolução até que de fato seja realizado a titulação então nosso muito obrigada a todos que participaram e que se sentem felizes em estar aqui comemorando com vocês esta titulação então obrigada a todos a todos Aplausos 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 Aplausos